Fala galera do YouTube, tudo tranquilo? Quem que tá falando aqui é Isaac, do canal Horta em Apartamento. Hoje é um vídeo muito especial no qual a gente vai aprender como plantar cenoura em pequenos lugares. É possível sim. Vai ser um vídeo do início, meio e fim e hoje a gente vai aprender passo a passo o que a gente precisa fazer para ter uma cenoura orgânica na sua casa, no seu apartamento e até na sua kitnet. Tudo é possível com sabedoria e conhecimento. Vamos lá. O que você vai precisar de uma garrafa pet de 2 litros? Você vai cortá-la acima da metade, você vai fazer furos embaixo com uma faca quente. Por que esse sistema de drenagem? Por que a água precisa passar? Porque para não aprodescer as raízes da planta. Água empossada no fundo da garrafa ou também no fundo do vaso apodrece a raiz da planta. Aqui você vai precisar também argilha expandida ou brita ou caco de telha. para quê? Para fazer o sistema de drenagem dessa garrafa. Você vai precisar de manta de bidim ou pano de saco, que é esse cara aqui. É um pano cheio de furinho para realmente a terra ficar e a água passar. Mas vamos lá montar. Pegue essa argila, coloque aqui na garrafa assim. Cobrir o fundo. Não precisa ser muito não. O suficiente para cobrir o fundo, para cobrir. Vai ficar desse jeito. Você vai colocar o pano de saco dessa forma aqui. Ajeita bem bonitinho. Pronto. O sistema está feito. Agora você vai colocar a terra. Que terra, pessoal, eu estou usando aqui. Eu estou usando uma terra vegetal adubada com esterco, humus de minhoca e casca de ovos. Eu te recomendo porque a cenoura precisa muito de hidrogênio e também de cálcio. Então está completo esse adubo aqui. Então é isso que eu te recomendo se você for plantar cenoura. Você vai colocar a terra aqui. Com muito cuidado para não ter que fazer sujeira. Encheu. Está pronto. O vaso já está pronto com a cenoura. Feito. Qual é a próxima etapa disso aqui? É a germinação da cenoura. O que você vai precisar? Você pode plantar em sementeiro e em copinho. Se for no copinho furimbrado, você vai usar para germinação, substrato normal ou terra vegetal com vermiculita. Você vai escolher. Mas se você quiser usar terra vegetal, é possível. Você vai usar três sementes por copinho e três sementes por cédula na sementeira. Pega a semente, essa daqui bem pequenininha. Jogue. Joguei até um pouco mais. Você vai regar. Ela vai germinar de sete a quatorze dias. Feito isso, o que ela precisa? Ela precisa de cinco horas de sol. Todos os dias no horário da manhã. Ela precisa também de rega de manhã e à noite. Nunca no sol forte. Porque vai causar choque térmico na cenoura. E possivelmente um estresse. E depois de mais ou menos de quinze dias. Quinze não. Vinte dias ela vai ficar desse jeito. Essa coisa linda aqui. Tudo isso aqui é cenoura. Aí germinou. Você vai esperar oito dias para fazer o transplante. Você vai fazer uma covinha aqui. Você vai pegar o sírio de uma colher. Para tirar o torrão inteiro. Dessa forma aqui. Tirei. Bonitinho. Agora eu vou endireitar a cenoura aqui. Deixa eu colocar bem bonitinho. Para ficar no centro. Para o negócio ficar reto. Pronto. Está feito. Daqui vai sair uma nova cenoura. E dá mais ou menos 80 dias. 80, 83 dias mais ou menos. Dependendo da variedade. Tem algumas que são até antes. Você vai ter esse resultado aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Pessoal, geralmente cenoura orgânica. Ela não cresce muito. Uma outra dica. Quando você for tirar a cenoura. Você deve regar. Para que não venha arrebentar o bulbo. Da cenoura. Que a água vai amolecer a terra. E possivelmente a cenoura vai sair numa boa. Tranquilo. Agora vamos lá para a nossa querida colheita. Eu estou esperando há muito tempo. E queria compartilhar esse momento especial com vocês. Solta aqui. Solta de todos os lados. Vamos ver se deu cenoura aqui, galera. Deixa eu ver. Ficou pequenininha. Mas é completamente orgânica. Essa cenoura aqui, ela tem 85 dias. Não saiu uma cenoura grande. Por quê? Porque essa cenoura aqui, ela é aquela miudinha. Que eu vou mostrar no final do vídeo para vocês. Que é especificamente para apartamento. Mas ela, como ela tem 8, acho que 5 centímetros de bulbo. Ela ficou até grande. Então é esse vídeo que eu queria trazer para vocês. Imagina, pessoal. Você plantando uma cenoura normal. Que vai ser muito maior. Que essa daqui é a Nats. Ela chega a 20 centímetros de comprimento. E... Você tendo 20 garrafas dessa daqui. Eu plantei pequenininho. Ficou até grande. Com uma adubação boa que eu fiz. Imagina se você planta 30. Colhe 30 cenouras orgânicas. Que tem um gosto completamente diferente. Meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês devem estar se perguntando. Ah, por que cenoura pequena? Ela é realmente pequena. Eu vou mostrar a foto no final do vídeo. Para vocês verem qual é a espécie dela. Que é especificamente para plantar em apartamento. Eu não me lembro o nome. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pessoal, se puder se inscrevam no meu canal. Eu estou com uma paz lá no Facebook. Curte lá. Tem tudo sobre horta. Completo. Um forte abraço. Um ótimo final de semana para você. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Pessoal, retornando aqui ao recado. Essa cenoura que eu queria mostrar para vocês. Que é cenoura redonda. Anice. Ela é bem pequenininha. Eu plantei essa variedade. Porque eu não tenho muito espaço aqui. O espaço que eu tenho. Eu planto cultivos que realmente precisam de espaço. Então, não se espantem. Ela é realmente pequena. O bulbo dela chega de 2 a 4 centímetros aqui. Eu medi tem 5. Então, eu ganhei 1 centímetro. Então, é esse recado que eu queria dar para vocês. Se vocês encontrarem essa cenoura, plante. Vale muito a pena. E é só alegria. E ela é completamente orgânica. Além de ser pequenininha, bonitinha. E é linda. Falou, galera. Até o próximo vídeo.